Como há também sentimentos que têm um caráter piedoso, similares ao da religião, que são sentimentos estéticos, que a arte trata, que a literatura trata. Bom, então, isso, claro, há uma certa espiritualidade nisso. Agora, a religiosidade, aí significa que há um clube, há um credo, há um conjunto de dogmas a princípios, há uma hierarquia de autoridade, há um modo de se portar, há exigências morais, por vezes de vestuário ou de controle dos comportamentos, enfim, que é mais complexo, então exige um código. A espiritualidade, não. A espiritualidade diz respeito a valores humanitários, humanísticos, que nós podemos adquirir e celebrar, completamente isentos de religião. Muito também se questiona de que forma se pode vivenciar a religião ou a crença escolhida. O senhor falou sobre o Papa Francisco no início, agora que ele está completando o primeiro ano de pontificado, ele parece a nós, que estamos vendo a forma de atuação dele, que ele criou uma nova forma de evangelizar. Digamos que ele tenha atualizado o conceito de evangelizar. Ele prega a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana através de exemplos. Não só de apenas falas, né? De generosidade, de simplicidade, de humildade, sem falar necessariamente na palavra pecado. Ele dá uma certa liberdade para que as pessoas possam exercer a sua religiosidade. Essa deve ser, padre, uma nova forma de evangelizar? Com certeza. Isso daria até um outro programa, um outro debate sobre a pessoa do Papa Francisco, né? O interessante é que se você olhar o que o Francisco fala, não tem novidade nenhuma. Com todo respeito, não tem novidade. Na verdade, o que ele está falando é ressaltando o Evangelho de Jesus Cristo. É mostrando que muitas vezes, ao longo dos dois mil anos, o próprio Evangelho de Jesus Cristo ficou no segundo ponto. Quando a religião foi desvirtuada, quando foi mal praticada, foi mal pregada. Então, ele leva, lógico, em primeiro lugar, a Igreja Católica, mas ensina toda a humanidade a voltar às lições mais genuínas do cristianismo. Que é construir essa fraternidade, que é construir a convivência, a comunhão. Talvez a diferença é que ele pregue o que pode ser feito para seguir a religião, mas não condenando quem não a pratica. Não condenando, não exigendo. Talvez a palavra pecado tenha um peso. A frase dele, quem sou eu para te condenar? Essa frase foi uma frase de grande modernidade. O Papa Francisco aí... Está dando uma lição para todo mundo. Um passo adiante na reforma moral da Igreja, que é reclamada por todos, pela sociedade que é influenciada pela Igreja e pelos crentes em geral, que sentem o anacronismo. E ele ali deu uma jogada que desconcertou ao dizer, quem sou eu para condenar um homossexual? Jogada forte. Agora, há um outro fator que antecede essa questão, que é, digamos, a performance da Igreja, o Evangelho. O Evangelho é levar uma mensagem religiosa, uma boa nova em grego, mas era a boa nova da salvação cristã. Todavia, há aí um outro problema que interfere na nossa discussão aqui. Essas violências, essa intolerância surge quando algum indivíduo ou grupo social se acredita detentor da verdade. Pode ser a verdade política do totalitarismo, quem quer impor aquela dogma, aquele modelo para todos, ou da religião, que acha que tem acesso a um conhecimento do sagrado superior, único, e que como verdade deve arbitrar as relações sociais, e inclusive o corpo dos indivíduos, que pode padecer muito com isso. Então, um dos elementos fundamentais da ideia do Estado laico é a percepção de que as religiões são fatos culturais importantes, porém inventados pelo ser humano, criados como a literatura, a dramaturgia, enfim, tudo que há de valor culturalmente estabelecido. Isso é uma consciência que os gregos chegaram ainda no século VI a.C., com Xenófones de Colofão, que é um filósofo ainda fundamental para a modernidade, e que dizia isso, se os cavalos tivessem mãos, fariam a imagem dos seus deuses como cavalos. Então, quer dizer que os artistas produzem os objetos da devoção, que são as imagens que animam o culto, a peregrinação, as oferendas, ajudam na persuasão de que há uma realidade efetiva proclamada pela religião, mas percebeu aquele filósofo, isso é um fato cultural relativo, diz ele, os egípcios fazem os seus deuses baixos, negros, com o nariz achatado, bem ao sul, o Egito civilizado. Os traços, bem ao norte, os fazem ruivos e altos. Então, o grego, no século VI, percebeu esse fato fundamental, que depois se tornou enciclopedicamente claro. As religiões são fatos culturais, relativos. Mas o fato de você dizer que a religião... É uma religião verdadeira, e exigir que as pessoas sigam aquela verdade, porque eu tenho a sensação de verdade sobre aquela religião. Mas quando eu digo que a religião é algo inventado culturalmente, que as pessoas se usou, tem um preconceito aí também. Não, tem um diagnóstico. Não, tem um preconceito e um dogmatismo. Não, tem um diagnóstico. Não, tem um dogmatismo. Vamos falar, a gente segue falando sobre esse assunto. Você está usando o pensamento de um filósofo, está dogmatizando o que ele disse. É, o dogma no sentido de que há um princípio tornado claro, o verbo grego, décnome, que é expor, exigir. Você está assentando uma verdade. Bom, mas assim, as religiões não são fatos culturais. Não, mas tem um preconceito aí, dizer que foi criado. Eu não posso dizer que o muçulmano criou. Mas foi criado. Não, não, tem preconceito, é um diagnóstico. É um preconceito. A gente faz um rápido intervalo no programa Mobiliza e volta com essa discussão depois do intervalo. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que discute a intolerância religiosa. O teólogo e filósofo Leonardo Boffes esteve recentemente em Porto Alegre, onde participou de um evento sobre diversidade religiosa. E nós fomos conversar com ele. O Estado, ele é laico. Significa que ele é imparcial dentro das religiões. Ele aceita todas elas desde que se situem dentro do marco legal. Os direitos aceitos pela sociedade e prescritos pela Constituição, pelas leis. Então, o Estado não pode privilegiar nenhuma e não pode proibir nenhuma. Ele tem que criar as condições e até o ateu expressar a sua dimensão ateia. E o outro, eu vou frequentar um centro espírita. Ou vou frequentar um centro da Umbanda. Com toda a liberdade. E o Estado, inclusive, tem que não só tolerar, mas ver as religiões como fonte de valores. Solidariedade, sinceridade, de verdade, de negação da mentira. Então, as religiões criam valores. Agora, todas as coisas sãs podem ficar doentes. Então, tem manifestações religiosas que são fundamentalistas. Por exemplo, os evangélicos têm muita dificuldade de aceitar as religiões afro-brasileiras. Porque eles acham que é a presença do demônio. Então, vão lá e, às vezes, penetram nos espaços deles, alam sal. Isso é intolerância. Isso é contra o Estado Democrático. Então, temos que ser democráticos. E o Estado tem que criar as condições de proibir esses que coibem. Proibir a esses e puni-los pela lei. Eles não podem fazer isso. Professor Marshall, o senhor que esteve também com o Leonardo Boff. O senhor concorda? Plenamente. A função do Estado Democrático é assegurar a tolerância. E evitar o abuso que ocorre espontaneamente. Esse sentimento de autoridade, sentimento prepotente, que olha para o outro, desacredita esse outro, e se julga no direito de violá-lo na sua liberdade. Isso tem ocorrido muito no Brasil. Nas favelas do Rio de Janeiro, se sabe, muitos daqueles traficantes se converteram a religiões pentecostais e reproduzem lá o quadro de repressão à cultura popular, que aparece, por exemplo, no Orfeu Negro, aquele filme extraordinário, em 1959, em que a cultura popular negra é reprimida para a polícia. Naquele momento era o samba. Hoje são as religiões afro-tradicionais, que o padre Leonardo Boff comenta. Isso é apenas uma amostragem de um fenômeno cultural complexo, que ocorre no Brasil, que ainda é o choque, o conflito religioso. E no mundo, isso ocorre também de um modo ainda mais grave. Cristãos e muçulmanos que sofrem perseguições na Índia, o conflito de civilizações que opõem o mundo muçulmano e a modernidade ocidental, e que gera realmente conflitos terríveis, muito letais. Na base deles está isso que deixou o padre Leandro perturbado, enfim, me imputou a postura de apresentar um dogma, mas não um dogma, é uma postura sobre a qual podemos dialogar perfeitamente, de que esses conflitos decorrem dessa arrogância de verdade que se auto-atribui às religiões. Então, nós cremos assim, Allah é o único Deus, Muhammad é o seu profeta, e eu serei premiado se defender essa fé. E aquele crente julga, julga não, ele tem convicção de que aquilo é verdade. Sabemos que a religião muçulmana é um fato cultural ligado a uma fração do povo árabe, na Antiguidade Tardia, a partir do século VI, e que evolui culturalmente desde então, junto com essa fração do povo árabe. E assim como os restantes credos e religiões, tem uma belíssima e complexa existência histórica e cultural. E é nesse sentido que eu falava, não destituindo dos valores, mas enxergando sim o caráter relativo. Isso é fundamental das religiões, elas são fatos antropológicos. Só vejo que essa de impor uma verdade, pode, existe possibilidade de acontecer num ateu. Não deve, não deve. Como não deve acontecer no cristianismo também. É, não deve, sim, mas agora, quando nós temos um fundamento que é evidenciado, ele é um bem social. Padre, como seguir uma religião sem se tornar fanatismo? Isso ter como filosofia de vida, algo que realmente vai me fazer bem, e que eu vou acreditar nisso. Na verdade, sempre o perigo, ou o pecado, se a gente quiser, do fanatismo aconteceu nos fundamentalismos. Quando eu me torno, quando eu deixo de ter o aspecto racional que existe na religiosidade, quando eu deixo de estudar, quando eu deixo de procurar sazões da minha fé, pode ver que os grupos mais fundamentalistas em qualquer religião, ou no antireligião também, está na falta de perspectiva, na falta de diálogo, quando eu me fecho em mim mesmo. Daí, a porta aberta para o fundamentalismo, que pode acontecer em qualquer religião. Professor Dani, o Estado laico é de fato ou de direito? Ele deve ser um Estado de direito, nós devemos buscar isso. De fato, ele não é, o nosso Estado brasileiro não é laico, ele é um Estado religioso, mas existem vários momentos que ele é obrigado ao cidadão. Então, é algo que ainda se deve conquistar. Eu acredito na liberdade religiosa e acho que essa deve ser garantida pelo próprio Estado, no interesse do cidadão, mas que o cidadão também tem direito de não seguir a religião, se ele não pretender fazê-la. Eu não sou católico, e eu me lembro quando eu estava no quartel, um oficial disse, se vai ter uma missa, tu vais porque vai ser bom para ti. Isso é o tipo de atitude militar, autoritária, que é desproporcional, que não é razoável. Assim como não poderia ter me levado àquela missa, eu fui, porque senão eu ia ser preso. Isso não aconteceu, tenho certeza que se eu falasse com o padre, ele ia ter me liberado. Mas isso não pode acontecer, esse tipo de atitude não pode acontecer, que é a atitude que aconteceu na Câmara Municipal, embora o vereador tenha dito que não. Ele pediu a demissão de uma pessoa porque ela disse que ela não queria seguir religião nenhuma. Isso não é razoável. Duvido que o padre concorde com essa posição. Eu acho que a questão é uma postura democrática, é a liberdade das pessoas. Se ela quer não acreditar em Deus, ela tem o direito de não acreditar. Nós temos ainda uma outra questão que é discutir nas salas de audiência, nos plenários das Câmaras Municipais, Deputados, Senado, a possibilidade de apenas uma religião estar representada. Isso é benéfico, não é benéfico? Eu acho que esse é um ponto importante.